Uma partida equilibrada, do início ao final. Foi o que aconteceu entre as equipes do Lotus Luiz Correia de uniforme branco e rosa e o Asfac de uniforme azul. Jogo valendo pelas semifinais do campeonato piauiense adulto de handbol masculino. E os jogadores mostraram no centro de treinamento de Uliano Ramos porque o handbol piauiense é destaque no cenário internacional. Talentos individuais, jogadas ensaiadas que resultaram em gol e grandes defesas dos goleiros. O goleiro Marcos Vinícius, da equipe do Lotus Luiz Correia, foi escolhido o melhor jogador da partida. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, por mais que eu não tenha treinando direto, mas sempre o handbol do Piauí, fazendo com que a gente tenha essa garra de voltar aqui e fazer um bom trabalho pelo time de Luiz Correia que eu estou jogando aqui. Já viemos de um trabalho com o professor Juliano e agora agregando o time do Luiz Correia e graças a Deus eu fiz um bom jogo. As defesas de Marcos Vinícius não evitaram a derrota do Lotus Luiz Correia, mas a diretoria do time está feliz com a participação da equipe do campeonato piauiense masculino adulto de handbol. Luiz Correia, apesar de ser uma cidade do litoral, não ser um time da capital, mas vem representando todo ano uma grande equipe. Esse ano trouxe uma equipe diferenciada com alguns atletas diferenciados e esse está aí o resultado. Venceu uma partida, perdeu a segunda no detalhe, mas assim a gente vai continuando até conseguir o objetivo, que é a vitória. Atacante da equipe vencedora, a ASFAC, o atleta Carlos Manuel é só elogios para a competição. Dez, zero a dez, dez. Está muito organizado. Bem equilibrado, né? Com certeza. Um torneio organizado passa por uma arbitragem eficiente. E o diretor de arbitragem, William Shakespeare, não ficou no ser ou não ser, eis a questão. Ele tem a certeza da qualidade da competição. O nível técnico do time está muito elevado, o time tem uma preparação física em dias. O time do Juliano, que vai viajar agora para o Mundial Escolar, está fazendo esse campeonato de treino, né? E veio mais duas equipes do interior também participar do nosso campeonato, a brilhantar mais ainda. E começamos falando do equilíbrio na partida e o placar final de estudo. ASFAC 32, Lotus Luiz Correia 30, para comprovar o trabalho realizado pela Federação Piauiense de Handball. Iniciamos já o ano de 2018 a todo vapor, já com o campeonato piauiense adulto, movimentando a capital e quatro interiores do Piauí. Muito bom, o nível está excelente. Esse último jogo agora, ASFAC ganhou do Lotus, de Luiz Correia, por dois gols, 32 a 30. Grande jogo, jogos disputados de alto nível. E assim vai evoluindo o handball do estado do Piauí, crescendo cada vez mais, para a gente fazer bonito, não só no estado, também a nível nacional e internacional. Satisfação, também, para quem veio assistir aos jogos. Todos os jogos estão de alto nível, as equipes estão muito balanceadas, o nível está muito parecido, então todos os jogos estão sendo muito difíceis. Vale a pena vir assistir? 100%, eu indico que todo mundo vier assistir. Eu acho que vale muito a pena, porque aqui é um lugar para tanto se conhecer, como aprender a jogar handball, que handball também é uma cultura brasileira.